Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Cidadania. Para conversar com a gente hoje eu trago aqui o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, trago também aqui o Fábio Jabá, ele que é presidente do sindicato dos funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo, vai conversar um pouquinho com a gente então sobre a PEC 1 de 2021, vai falar também sobre a questão salarial dos funcionários do sistema prisional, contar para a gente como está a situação desses trabalhadores hoje. Sejam muito bem-vindos então ao nosso programa. Obrigado, Tayana, pelo convite, é importante trazer esse debate para a Assembleia Legislativa que é uma TV pública muito importante no estado de São Paulo. Agora, deputado, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é a PEC 1 de 2021. A PEC é uma PEC estadual, é uma alteração na Constituição Estadual que apenas regulamenta uma emenda que já foi aprovada também no Congresso Nacional, que é a emenda 104, que institui a polícia penal para os servidores, transforma os servidores do sistema prisional em polícia penal, que é uma antiga luta, uma antiga e justa reivindicação desses servidores. E eles conseguiram uma grande vitória depois de muita mobilização em Brasília, aprovar a PEC federal. E agora tem que aprovar as PECs estaduais. O estado de São Paulo está atrasado, o governo estadual ainda não encaminhou um projeto de lei, deveria ter encaminhado um projeto de lei, uma PEC para a Assembleia Legislativa. Não fez isso até agora. Aí os servidores do sistema prisional, através das suas entidades representativas, fizeram uma ampla mobilização, formularam o projeto e nós apresentamos a PEC, porque a Assembleia Legislativa também pode alterar a Constituição Estadual. Então ela regulamenta a PEC, a nossa PEC nº 1, 21, que foi formulada, elaborada por um coletivo de servidores do sistema prisional, tendo aqui o presidente do sindicato, o Fábio Jabá, como um dos coordenadores desse movimento, ela está protocolada aqui na Assembleia Legislativa, mais de 33 deputados assinaram essa PEC e ela tem um caráter suprapartidário. Digo que ela não é só dos 33 deputados, é de toda a Assembleia Legislativa e a PEC dos servidores do sistema prisional, que já começou a tramitar aqui dentro da Assembleia Legislativa e nós queremos que ela seja aprovada em caráter de extrema urgência. Tá certo. Fábio, eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente sobre a PEC, mas também contasse um pouco pra gente como que é a situação hoje dos funcionários do sistema prisional. Bom, boa tarde, deputado. Boa tarde, Thay. Obrigado por esse espaço. Bom, o sistema prisional, infelizmente, nós somente somos lembrados quando tem problemas, alguma rebelião, alguma rebelião, alguma revolta, alguma morte. Então, a nossa posição de trabalho hoje, ela está muito difícil, na verdade. Já era difícil antes da pandemia, com a pandemia, inclusive, piorou. Hoje nós, aqui em São Paulo hoje, 216 mil presos para aproximadamente 40 mil servidores. Esses servidores, o policial penal, que é o ASP, o AIVP, o ASP trabalha diretamente com o preso. Nós estamos em torno de 24 mil. Então, existe um déficit enorme de servidores e existe uma superlotação. Então, nós temos vários tipos de unidades prisionais. Celas que eram para ter 9, tem 17. Celas que eram para ter 12, tem 40, 50. Então, isso já, nosso trabalho, já fica muito difícil, inclusive, de prestar um bom atendimento, tanto para os sentenciados, como também para os seus familiares, no final de semana. E com a pandemia, também, até convém dizer, nós perdemos 42 companheiros também com a pandemia. Hoje ainda, mesmo com cidades que estão com lockdown, o governo liberou as visitas dos familiares, o que aumentou, desde novembro para cá, os índices de servidores contaminados, sentenciados contaminados. Então, nós vivemos realmente um caos. E aí, a polícia penal, ela chega num momento, para nós, que é uma luta desde 2004. O ano passado, eu completei 20 anos do sistema prisional e quando eu comecei a militar no sindicato, em 2004, foi quando foi dada a entrada na PEC, da polícia penal, lá em Brasília. E somente em 2019, depois de quase 15 anos de luta, em 2019, ela foi aprovada. E aqui em São Paulo, como sempre, lógico, São Paulo é o carro-chefe do Brasil. E como também no sistema prisional, nós temos a maior população carcerária, o maior número de servidores do Brasil. Nós acreditávamos que a PEC, aqui em São Paulo, nós seríamos até o primeiro. O governo até chegou a montar um GT, esse GT ainda está a montar muito trabalho. Só que esse trabalho, após a pandemia, ele parou os seus trabalhos. A PEC, essa mesma PEC que nós elaboramos, junto com demais companheiros, outros sindicatos também, o Sindaco, o Sindicop, que está com a gente também nessa luta, foi elaborada e foi mandada para a Casa Civil e essa PEC se perdeu. Na verdade, nós consultamos, até o deputado Genasi fez requerimento de informação para saber essa PEC, eles responderam, mas não encaminharam a PEC. No ano passado, nós trabalhamos para o governo encaminhar a PEC, que inclusive é a primeira fase ainda da regulamentação da Polícia Penal. A Polícia Penal que precisa, ela versa a PEC 01-2021, ela está dando os caminhos, ela está motivando na Constituição, preparando o terreno, vamos dizer assim, para o Estado depois se regulamentar com a lei complementar, com o Estatuto, com a lei orgânica. Inclusive, nós temos, no Sistema Nacional, nós temos vários servidores, como disse aqui. Nós temos o AFP, o Agente Penitenciário, o AIVP, o Agente de Mediante de Escola Penitenciária, depois nós temos o pessoal da área de apoio, oficial administrativo, oficial operacional. O oficial operacional, que ele dirige os carros de presos, tem portas de arma, ele também poderá ser transformado em policial penal. As demais carreiras, a oficial administrativa, assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, nós queremos incluir na lei orgânica, né? Porque aí, porque esse pessoal, eles estão na SAP, mas eles estão em outras leis, a lei 1080, a lei 157, e eles precisam estar embarcados nessa lei orgânica, porque quando a gente vai até brigar com condição de trabalho e aumento salarial, justamente o Estado fala que eles estão em outras leis e não pode conceder aumento para eles. Então, a Polícia Penal, ela é uma ideia que nasceu dentro dos sindicatos, do servidor, por isso que a gente enfrenta uma transistência. E ela também acabou acalhando os planos do governo estadual, aqui de São Paulo e de outros governos também, quanto à privatização. Aqui em São Paulo mesmo, nós temos, em dezembro, temos uma leção judicial, onde o Estado de São Paulo perdeu, ele perdeu em primeira instância uma ação judicial, que inversava de quatro milidades prisionais que eles queriam entregar para a cogestão. Só que ele, ali, ele passava o trabalho do agente penitenciário, agora então, policial penal, para que seja privado. E é um trabalho extremamente, vamos dizer assim, extremamente exclusivo de Estado, mesmo enquanto agente penitenciário. E a Constituição, porque até para fazer entender, hoje, até antes da Emenda 104, nós não existimos na Constituição Federal. Então, nós fomos, com a Emenda 104, nós fomos colocados no rol das instituições da segurança pública. Então, cabe ao Estado organizar, polícia civil, militar, todas as instituições e a Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Então, esse foi o texto que nós entramos na Emenda Constitucional como Policiais Penais. E a PEC, ela vai dar esse reconhecimento para a categoria. Para uma população carcerária, nós já éramos chamados, sempre fomos chamados de polícia, eles sempre já nos reconheceram e também, fora das prisões, também o crime organizarmos castro como polícia. Então, já tivemos companheiros mortos, inclusive, no final desse ano, nós tivemos um companheiro atacenado por ser policial penal. Então, essa PEC, ela vem, além de dar esse reconhecimento à valorização devida, ela também vem para tentar organizar esse sistema prisional que a gente sempre fala que está falido, que tem problemas, que tem problemas de gestão. Hoje mesmo, nós reivindicamos, inclusive, dentro dessa PEC, nós teremos um diretor gerado por ser penal que vai ser da categoria, que vai ser exclusivo da categoria e vai ser efetivo da categoria. Então, que entenda, porque hoje nós temos um coronel que é PM, nada contra a PM, coronel, nada disso, mas acho que é preciso o sistema prisional, porque primeiramente nós temos que ter alguém que conheça, que conheça sim o sistema prisional. Como eu, presidente do sindicato, era impossível ter um PM, um policial civil ou um professor no meu lugar, ter como presidente do sindicato. Então, para mim poder brigar pela categoria e até para dirigir o sistema prisional, nós temos alguém que é do sistema e que conhece o sistema prisional, como assim conhece todos os servidores do sistema prisional. Agora, Fábio, aí você falou um pouquinho da questão da PEC, das principais alterações que ela faria. Eu queria que você contasse um pouquinho, acho que uma das brigas, digamos aí, até que na Assembleia Legislativa se fala muito na valorização desse profissional, é a questão salarial. Então, fala um pouquinho para a gente. Só antes dele falar, eu só queria fazer uma adendo, só reafirmar o que o Fábio Jabá disse sobre a luta que eles travaram e nós também aqui na Assembleia Legislativa, em parceria contra as privatizações dos presídios. E a aprovação da PEC da Polícia Penal é muito importante porque ela ajuda a deter a privatização dos presídios no estado de São Paulo, que é uma proposta ainda do Dória, mas por enquanto ela está congelada por conta dessa mobilização e a PEC vai ajudar bastante. Eu queria fazer essa observação da luta contra as privatizações dos presídios. Olha, Thay, na verdade, aqui no sistema prisional, em São Paulo, nós temos, eu me faço parte da Federação Nacional dos Servidores Penitenciários e nós temos uma tabela que no estado de São Paulo nós estamos em 23º como salário. Então, realmente, nós ganhamos muito mal para prestar um serviço essencial para a sociedade. Nosso trabalho é invisível, a sociedade não vê. porque a sociedade, todos conheceram quando teve aquela fuga em massa, o CVP de Jardinópolis, o CVP de Bauru, e quando tem alguma falha, o grande acontecimento em São Paulo foi as mega-rebeniões de 2006, o ataque que São Paulo sofreu com o tribo organizado lá em 2006. Então, infelizmente, nós não somos valorizados. O salário inicial hoje de um ASP, de um agente penitenciário, policial penal, é em torno de R$ 2.900,00. O AIVP, R$ 2.200,00. Nós temos oficial administrativo que não chega a ganhar nem um salário mínimo, que é uma vergonha. Aí está assistentes sociais que ganham em torno de, também não chega a R$ 3.000,00. E você vê estados pagando aí, Paraná, alguns estados pagando uma média de salário de R$ 7.000,00. O que nós planejamos com a PEC, é que a PEC, a partir do momento que ela vai transformar o ASP, ele tem as suas atribuições, o AIVP tem as suas também. Então, e como vai juntar as duas categorias? Então, o ASP vai poder realizar a escolta, e o AIVP poder trabalhar na carceragem. Então, nós pretendemos, sim, quando começar a encaminhar ali para o militar, de colocar um novo módulo de padrão maior de salário. Inclusive, pegando a média, porque lá no trabalho, nós chegamos a conversar sobre isso, porque o Estado de São Paulo paga realmente muito mal, não somente os servidores são profissionais, não, mas paga muitos servidores, inclusive a segurança pública, que é tão essencial, sociedade, policiais militares, delegados, processos civis também sofrem com essa declaração salarial. E para nós, o que nós indicamos, porque assim, o nosso trabalho, por ser invisível, e por trabalhar, inclusive, num meio muito perigoso, porque nós temos que entender, a população precisa entender que, dentro de uma penitenciária, se ela estivesse no seu limite, uma penitenciária compacta, no CDP, CDP do Belém, aí em São Paulo, no CDP, que tem 718 vagas, se ele estivesse no seu limite, e estivesse com os trabalhadores também no seu limite, já é um trabalho difícil. Agora, imagina você estar super lotado, como eu disse hoje, hoje, porque todo mundo faz sempre média, né? Ah, o Estado de São Paulo tem 10 sentenciados para cada policial penal, mas a média não é essa, a conta não fecha por quê? Hoje, um policial penal, ele toma conta de um pavilhão, dependendo da unidade, ele toma conta de 400, 300, 600, 700 presos. Então, a sobrecarga sobre ele, porque qual que é o... Nós atendemos o preso, né? Nós atendemos o preso em tudo que ele tem, que é direito dele. O preso, ele tem os direitos e ele tem os deveres. Então, nós que atendemos, quem encaminha o sentenciado para a enfermaria, quem encaminha o sentenciado para o pavilhão de trabalho, para a escola, revista, quem, inclusive, quando o sentenciado tem algum problema com o seu processo, somos nós que temos que ligar no setor. Então, hoje, nós temos um déficit funcionário muito grande, aí nós temos um desvio de função, porque o policial penal, que era para estar lá na carteiragem atendendo o preso, ele está hoje, por necessidade, no setor administrativo, no RH, no departamento de produtos do Aves, que é o setor que mexe com o processo dos presos, ele está na sindicância, porque, inclusive, nós temos um concurso agora, até para falar desse déficit funcionário, nós temos um concurso, temos um concurso que foi encerrado agora, em janeiro, esse concurso de ato de 2014, que, desde a pandemia do ano passado, teve dois decretos de governador, que ele suspendeu os prazos do concurso. E no apagar das luzes aí, chegando o vencimento do concurso, que seria agora mesmo em janeiro, mas com a suspensão do prazo, o que diz o decreto, que os prazos estariam suspensos. E também não houve nenhuma convocação nesse servidor. Fazem dois anos, desde quando, indo para três anos, desde o governo João Gória, da administração do restivo, o coronel restivo na SAP, nós não tivemos mais nenhuma convocação. A não ser algumas convocações, alguns gatos pingados aí por questões judiciais, o pessoal do concurso aí que passou, que teve algum problema, que entrou. Mas isso aí não chega a 50. Então nós temos um déficit enorme, porque, se vocês notarem, a Polícia Militar todo ano tem um concurso. Porque nós temos um problema muito sério de saídas do sistema. Nós temos a saída enorme por mortes, saídas por exoneração, exoneração a bíblia, serviço público, exoneração a pedido também, pessoas que passam por sistema e vão para outros setores depois. Então, em média, todo ano, mais de mil servidores saem da SAP. E nós não temos a devida reposição. Porque trabalhar dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, é algo muito difícil. Partindo do princípio também que nós não temos um bom treinamento, nós temos um policial militar, ele tem, em média, um ano, três meses de treinamento. Nós temos somente três meses, o ASP e o AIBP, quatro meses. Então, até você entender o que é realmente o sistema prisional, uma coisa tão imensa, porque logo após... Porque o sistema prisional hoje só está de pé por conta dos servidores. Porque tudo que foi mudado depois de 2006 foi graças aos servidores porque os governos passam. Os governos passam, tudo passa. Nós ficamos ainda. Então, a gente costuma até brincar lá dentro da cadeia que a nossa pena é de 30 anos. E agora, com a reforma da previdência que também teve o voto ano passado, a gente dificultou ainda mais a vida do policial penal e das penitenciárias. É, e você fez uma brincadeira que é verdade. Vocês pagam a pena junto com quem está lá, porque vocês estão lá dentro também sofrendo tudo isso que você está contando para a gente. Esse sistema prisional super lotado aí que complica toda a situação. E você falou também, Fábio, da questão da segurança. E quando você fala na questão da segurança, é claro, a gente pensa no servidor que está lá dentro. Mas e as famílias? Hoje, que respaldo tem as famílias, por exemplo, de um funcionário do sistema prisional que perde a vida trabalhando? Olha, no passado nós tínhamos até um seguro de vida e devido a... quando tinha uma morte que era devido ao serviço que a família ia buscar. Aí depois foi tirado esse seguro e foi dada uma indenização. E também é muito difícil de receber. No caso agora, mesmo dos companheiros que foram vítimas do coronavírus, até o último companheiro, também Adriano Coque, que foi assassinado em dezembro. O que acontece? Na verdade, nós temos que entrar judicialmente porque o respaldo mesmo do governo não temos. Porque vai chegar um momento que tanto o RH da unidade vai falar assim, ó, nós paramos daqui. Daqui para a frente é judicial. E aí nessa hora para o sindicato eu sempre falo que quem cuida realmente do servidor, quem ajuda os servidores é o sindicato. Então, no caso mesmo, do pessoal que foram mortos por causa do coronavírus. Nós já estamos cuidando aí de mais de 20 famílias de 42 que foram mortos. E, lógico, o Covid foi declarado pelo STF como uma doença laboral. Então, nós, pelo nexo causal, como uma doença laboral, então, ele foi morto por acidente de trabalho. Ainda mais que no início da pandemia, não só o sistema operacional, mas todos os lugares não tinha álcool gel, não tinha luva. Tivemos que entrar com ações judiciais para conseguir os EPIs. Tivemos que entrar com ação judicial para barrar as visitas, porque o governo, quando ele quis, em novembro do ano passado, até uma declaração do coronel Rechivo, que ele recebeu os visitantes, falou, agora nós vamos derrubar todos os seminários. E assim foi feito. O governo foi liberando mais de 8 seminários que tinham, derrubando até voltar o retorno da visita. e mesmo agora, como eu vou reforçando agora, aumentou drasticamente os casos de Covid. Tivemos mais mortes de servidores, mais casos sanitários, mais de 21 foram interditadas e mesmo assim, o governo mantém a visitação. Porque, inclusive, é um tema muito, é até delicado de falar, porque, inclusive, alguns visitantes não entendem, porque quando a gente está brigando contra essa visitação, é porque nós entendemos, obedecendo a ciência, e tanto diz o Agrippino, o senhor João Doria, ele fala da ciência e nós sabemos que para se conter o vírus tem que ser isolamento. Dentro de uma penitenciária já não dá para fazer isolamento, porque cadeia é super lotada. E aí você ainda vai colocar, vai expor os servidores, porque um familiar, depende de onde que ele... Eu sou lotado mesmo na penitenciária de Milandópolis. Então, a maioria dos familiares aqui, eles vêm da capital, vêm da Praia da Santista. Então, eles têm que pegar um ônibus, uma condução e eles vêm, viajam indo 10, 8, 8, 10 horas, chegam na penitenciária e vão visitar o seu familiar. Então, quer dizer, nesse percurso todo, onde ele vai dormir aqui na cidade, onde ele vai comer, ele está se escondo ao vírus. Inclusive, nós tivemos relatos no CDP de Geolândia mesmo, que uma visitante, ela estava com Covid, ela não sabia, foi visitar no final de semana, na semana seguinte ela constou positivo e logo após isso deu um surto na unidade prisional, servidores, sentenciados, inclusive nós perdemos um colega na semana passada, o Jonathan, que é do CDP de Geolândia, por conta dessa contaminação que teve lá. Então, assim, a Covid, na verdade, a unidade prisional, ela só veio trazer luz a todos os problemas que nós já temos, superlotação, falta de servidores, porque o nosso ambiente, até os nossos advogados lutam com alguma peça judicial, o nosso ambiente, dentro do linguajar judicial, ele é nasocambial, ele é preparado com um ambiente hospitalar, só que não tem o mesmo cuidado no hospital, ele não tem também a mesma limpeza no hospital. Então, assim, é difícil, é muito difícil, então, por isso que nós chamamos nossos servidores de heróis, de guerreiros, porque, inclusive, a sociedade, você trabalha em um ambiente onde ninguém quer, na verdade, hoje, se você fizer uma pesquisa aqui fora, fora das cadeias, quem quer ser o servidor do sistema prisional? A maioria não quer, então, e aí, quando vem esses bravos guerreiros que têm a coragem de entrar no sistema prisional, sucateados no sistema prisional que adoece as pessoas, nós temos muito afastamento por questões psiquiátricas, é a grande maioria nossa, do nosso companheiro que estão afastados por questões psiquiátricas, então, tudo vai dificultando, na verdade, tudo é dobrado, se você quiser que na cadeia tudo é dobrado, quando tem um problema lá, ele se alaca de uma tal forma que é complicado de se resolver, então, e sem incentivo ainda, se não é mesmo a união, o comprometimento dos servidores, principalmente dos policiais penais que estão lá dentro da carceragem, então, os policiais penais que trabalham lá dentro, de tentar entender, de tentar, aí está, servidores que trabalham na manutenção, a própria automação da cela, que começou a ser feita em 2013, quem inventou o projeto que barateou os custos do Estado foram policiais penais, então, tudo que é feito na presidenciária hoje, é tudo graças ao trabalho, à dedicação, ao compromisso dos servidores, e o governo, às vezes, não reconhece isso, teve um servidor, inclusive, ele faz parte do sindicato, o Fernet, ele fez um projeto lá no CDP 1 e 2 de Pinheiros, e economizou mais de 400 mil reais de água para o Estado, então, e mesmo assim, não é reconhecido, mas as pessoas fazem, porque quando a gente, igual eu, eu tenho orgulho de ser policial penal, tenho orgulho hoje de estar representando a categoria, como presidente, estou presidente, como se fala, então, a gente tem esse orgulho de cuidar de uma categoria que justamente é abandonada, agradecemos o deputado Genásio, que é a nossa voz, ele e os mais parlamentares na LESP, de atender os nossos pleitos, porque realmente, acho que vocês até perceberam, a gente fala bastante, porque quando a gente tem para a gente falar, é tanta coisa, e daria para fazer muitos problemas, não é? Eu queria só abordar dois temas também, rapidamente, um é a questão do concurso público, que tem a ver com o déficit que você falou, Fábio Jabá, que é monstruoso, hoje a falta de funcionários no sistema prisional, porque você colocou muito bem a superlotação, e essa superlotação prejudica os presos, as famílias dos presos, os servidores, e toda a sociedade é prejudicada com a superlotação, mas vocês que estão na linha de frente são os que sofrem mais por conta dessa superlotação, agora tem um déficit monstruoso, o próprio Tribunal de Contas do Estado já fez reclamações, já apontou essa falta de funcionários, foram realizados alguns concursos públicos, porém, não houve a chamada de uma forma plena, e vocês estão mobilizados, nós também aqui na Assembleia Legislativa, pressionando pela chamada imediata desses servidores. Então, é um tema que eu queria que você falasse, Jabá, é muito importante, e o outro, sobre as perseguições, né, que existem no sistema prisional dos diretores, das chefias, da SAP, em cima de vocês que estão lutando para melhorar as condições de trabalho, aí as condições salariais dos servidores. Inclusive, nas greves que vocês realizaram, houve punição, nós até apresentamos um projeto de lei formulado por vocês, anistiando os perseguidos políticos que fizeram greves nos últimos anos, e a greve é um direito constitucional, mas esses servidores estão sendo punidos, nós estamos na defesa deles, sobretudo vocês, né, e nós queremos anistiá-los aqui na Assembleia Legislativa. Então, nessa perseguição, esse assédio do governo em cima dos servidores e a questão do concurso público, da luta pela chamada dos aprovados. Olha, deputado, muito perfeito da sua pergunta. Hoje nós temos, nós temos, nós temos, tínhamos, né, quatro concursos em andamento. Nós tínhamos, aí tal, nós tínhamos o concurso de ato 2014, que faltou chamar agora completando mais de mil candidatos. Esse concurso, na verdade, na nossa visão, nós já entramos em uma ação judicial com um grupo de concursados. O deputado também ingressou até a madeira do Ministério Público também, para ter o efeito, né, porque, para ter o efeito da suspeição do prazo, como eu descrito anteriormente. E o nosso déficit hoje funcional, se for contar, nós vamos falar pela SAC, pelo módulo padrão que a SAC fala. Hoje, o SAC tem um déficit de mais de 12 mil trabalhadores. Desses 12 mil trabalhadores, em torno de 5 mil, mais de 5 mil, são agentes de segurança pertenciária, policiais penais, em torno de 4 mil AIVPs, que são agentes de segurança pertenciária, e o restante é o pessoal da área de apoio, a área técnica, que também sofre com isso. Aí nós temos o concurso de AIVP 2014, que também já foi homologado, não foi feita nenhuma convocação desse concurso. Nós temos o concurso da área meio, da que a gente chama SAC 2018, foi homologado em 2018, já foi promulgado também, não teve nenhuma convocação dos concursos, que ali tem oficial operacional, oficial administrativo, tem enfermeiro, médico, inclusive o governo também abriu um concurso que a gente não sabe como está o andamento dele. E nós temos uma outra vergonha para o estado de São Paulo, que é o concurso 2017 de ASP, a gente precisa entender masculino e feminino, que inclusive já fazem mais de 3 anos que foi feita a última fase, que é a investigação social, a gente fala AIS, e esse resultado da ISP não sai. Inclusive os deputados têm pedido uma indicação pedindo para o governo uma explicação quanto a isso. Então, o governo nessa questão de concursos, ele inclusive desobedece. Inclusive nós queremos emplacar, na concursão para o deputado já, se teria uma forma de fazer uma lei, porque a gente não pode obrigar o estado, até ações judiciais, a gente fala para a categoria que é difícil, hoje nós estamos entrando com ações judiciais para interditar a unidade prisional. Nós temos um exemplo na PEMAN, que é um semiaberto lá de Tabaté, e foi solicitado pela juíza, nós entramos no processo, porque o déficit de providências, inclusive está fácil para concluir o processo. A unidade lá é imensa, é enorme, mais de 3 mil presos, e nós estávamos com 11, 12 policiais penais para o plantão. Então, foi feito desprovidências, a ação está correndo, está para ser julgado agora o mérito da ação, foi ouvido nos servidores, foi feita uma fiscalização nas unidades prisionais, e o que nós pedimos também, que faça a fiscalização, o deputado citou aí o Tribunal de Contas, que já apontou tantas vezes, já faz mais de 3 anos que o Tribunal de Contas aponta que o estado não contrata, que o estado não está contratando na SAB como não devia contratar, porque hoje nós temos o Conselho Nacional de Culturas Criminais e Comitenciárias, ele diz, ele diz nos seus decretos ali que devem ser para cada cinco presos um policial penal. Se nós formos usar essa equação aqui em São Paulo, então o nosso déficit ele chega a mais de 30 mil servidores. Então, e mesmo assim, porque esse problema do déficit é tão grave que hoje eu recebo áudios de companheiros e companheiras chorando, porque não está aguentando o excesso de trabalho. Não está aguentando que a pandemia agora porque como na cidade também, o sistema personal acabou a pandemia. Não está tendo o mesmo cuidado que tinha no início. Aí está, liberou as visitas, liberou o atendimento, liberou transferência de presos e nós temos e nós já tínhamos um déficit funcional e por conta da pandemia nós temos companheiras com a passada por exemplo de risco que aumentou que nós temos unidades funcionais igual o CDP2 de primeiros cuidando de mais de mil presos com cinco policiais penais no plantão. Nós temos unidades que o pessoal estão literalmente se matando para poder porque aí já existe a pressão da cadeia virada, a segurança toda, aí ele tem que dar conta de todo o dia a dia da unidade funcional e como também na sociedade aqui fora, depois do dia 15, vai também se liberar das escolas dentro dos presídios. Aí os presos saem de todos os pavilhões. E aí, como o deputado também puxou, aí vem, nisso daí vem uma questão do assédio moral, assédio sexual. Eu mesmo já, na minha, eu estou há 16 anos aqui no sindicato, já tivemos questão de assédio sexual. O assédio moral, ele é, praticamente todo dia a gente recebe uma reclamação. Porque hoje nós temos servidores, principalmente os probatórios, que estão em estado probatório, a gente tem que falar para o pessoal que eles não estão em regime de escravidão, porque é probatório que tem que se meter a, porque qual o nosso problema hoje? Eu falei aqui do dirigir de função. quando é solicitado para um agente penitenciário, um IVP, um servidor de acima funcional, fazer algo que não é a sua atribuição. E ele, e se ele não faz, ele tomou o famoso bonde, que é transferido de plantão ou de unidade funcional. Nós já ganhamos várias, revertemos várias referências arbitrárias já, já denunciamos também. Assédio sexual, também acontece muito, como a grande maioria do nosso sistema, os nossos dirigentes são homens, nós temos muitas denuncias de assédio sexual, que são, inclusive nós pedimos rigor, estamos apurando agora, não posso falar muito dela, mas estamos apurando o manobra desse momento, semana passada foi feito um boletim de ocorrência, estamos apurando com rigor, já foi feito um boletim de ocorrência, foi denunciado na corrigidoria, e pelo que nós já apuramos, houve, aconteceu, porque as vítimas, elas contam a mesma história, o assediador sempre tem a mesma forma de operar. E olha só, como eu estou dizendo para vocês, já não bastasse o crime organizado, a superlotação, a parte dos servidores, nós ainda temos colegas, infelizmente, que eram colegas de serviço, da minha profissão, que ainda ousam perseguir e tornar ainda mais difícil a vida do servidor intenciário. Nós temos agora também uma operação conjunta, que foi solicitada pela coordenadoria de integração, porque eles deram, eles queriam fazer lá, em torno de mais de 5 mil presos que estavam atrasados nos seus exames criminológicos, e passaram aí para os atos, que é o assistente técnico de saúde, que são assistentes sociais de psicólogos, eles queriam passar para esse pessoal, eles querem que eles obrigassem o pessoal a ir para as unidades prisionais fazer esses exames, ou fazer virtualmente. E isso daí nós estamos em transformação judicial, pedimos resposta, pedimos uma resposta para a SAP, notificamos a SAP para a gente poder entender, e aí até eles falavam que é a questão judicial, que é a ordem, peraí, acho que, primeiramente, toda unidade prisional teria que ter o seu técnico, teria que ter o seu ato, que é o ato de saúde, tanto psicólogo quanto social, para cuidar daquela sua demanda da unidade prisional. E olha só que com isso daí, hoje, se nós temos, quando tem na unidade prisional, é um de cada, é um psicólogo, um acesso social, para cuidar de mil, dois mil, três mil presos. Então, o governo não dá. Aí está, o que mais é flagrante, para resumir tudo isso, esse universo de, como disse, o ministro, uma cada vez, na verdade, é muita inconstitucionalidade no lugar só. Na verdade, nós temos, como um trabalhador, não temos condições de executar as tarefas. E aí, querem nos obrigar. Igual, o policial penal, o agente penitenciário, ele não é obrigado a dirigir. Nós temos companheiros de viaturas. Ele não é obrigado a fazer esforça. Ele faz esforça. E se não fizer, se não fizer, é punido por transferência, uma sindicância. Já teve, eu já respondi uma sindicância uma vez, e conversando com o procurador, já teve, já teve, vezes o procurador já falar que chamou, até a SAP, um certo tempo atrás aí, reuniu os coordenadores da SAP para falar que antigamente nós tínhamos sindicância para aturar, aí tá, que viu um servidor com o pé na cadeira. Uma sindicância por causa de barba. No passado, não gostava que a gente usava um barba. Nós somos civis, nós somos policial militar, não temos um regimento igual ao da força militar. Então, era muita picuinha para demonstrar poder, porque esse é o problema do ser humano, né? Como a gente tem acreditado, quer conhecer um ser humano, dar um tijolo para ele subir em cima, dar poder, dê poder para ele. E na SAP, infelizmente, acontece muito isso. E é por isso que com a polícia penal, nós acreditamos em criar uma carreira, uma carreira, porque hoje nós temos uma evolução e ela é por classe. Nós queremos criar, aí tá, criar carreira, criar concurso. Hoje, a maioria desses concursos, dos nossos diretores, das nossas chefias, eles são indicados, eles não são concursados. Então, nós queremos corrigir isso com a polícia penal também, com a criação da lei orgânica, a gente criar dispositivos de concurso, as pessoas, porque hoje nós temos muitas pessoas capacitadas que não estão no cargo. Então, temos pessoas indicadas que não têm a menor capacidade de estar no cargo. Como é o exemplo hoje de um secretário que é coronel civil que não tem condições de estar no cargo dele, porque ele é um coronel, ele não tem o sistema. Então, é por isso que nós temos uma luta muito grande. Graças a Deus, os servidores hoje, eles estão aqui abraçados, são abraçados pelo CITOS PES, pelo Fórum Penitenciário, pelo CITOS PES, estar aqui no nosso programa. Muito obrigada e boa sorte aí na luta também pelos servidores aí do sistema prisional. Queria agradecer também o deputado Carlos Gianazzi por também trazer esse tema aí tão importante aqui para a Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado. Muito agradeço a você e ao Fábio Jabá pela aula que ele deu hoje aqui sobre a situação dos servidores do sistema prisional. Esse foi mais um programa... Eu acabei de... Esse foi mais um programa Alespe Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alespe. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri